Olá, sou Alexandre Pólia da empresa Alcamac, máquinas desentupidoras, máquinas que desentupem e ajudam você a ganhar tempo e dinheiro. Máquinas que resolvem, máquinas que fazem desentupimentos diários, residências, escolas, supermercados, creches, em todo tipo de tubulação. Máquinas fortes, com três anos de garantia, a única do mercado. JP450, máquina que vai desentupir de uma a seis polegadas, de 25 milímetros a 150 milímetros. TL50, super, é uma máquina super forte, super eficiente e eficaz no desentupimento. Promoção agora dezembro de 2021 para essas duas máquinas. Estão com preços velhos desde março deste ano de 2021. Até nossas férias, a parada que vai ser dia 22 agora de dezembro. Essa máquina com kit standard, 15 metros de cabo de 5 oitavos, 3.250 preço à vista. JP com 20 metros de cabo de 7 oitavos e 20 metros de cabo de 5 oitavos. 4.850, também preço à vista. Mas, no nosso e-commerce, alcamac.com.br, você pode comprar no valor à vista em três vezes no cartão de crédito. Preço pequeno, três vezes no cartão de crédito. Também tem a opção em dez vezes. Veja lá, www.alcamac.com.br. Loja virtual diretamente da fábrica, frete gratuito para todo o país. Obrigado e sucesso!